Na terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio, a Corteva AgriScience, divisão agrícola da Daldopon, lança oficialmente a Academia de Liderança das Mulheres no Agronegócio, em parceria com a Fundação Dom Cabral e também a Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG, o projeto piloto, é composto por 20 mulheres e está marcado para início em fevereiro de 2019. O projeto vai proporcionar treinamentos para que mais mulheres possam se desenvolver e se destacar não apenas na agroindústria, mas também em associações e entidades de classe ligadas ao setor. O treinamento começa o ano que vem, em fevereiro. Ele vai estar focado em 20 mulheres líderes, está dividido em três módulos. O primeiro módulo vai ser em São Paulo. Ele é praticamente uma semana e ele está focado em liderança, boas práticas e gestão. O segundo módulo vai ser em Brasília porque ele já está conectado com temas regulatórios e também com temas de ciências sociais, ciências políticas, justamente para engajar essas produtoras no mundo mais externo, na complexidade que tem a agricultura no país. Para o diretor executivo da Abag, a evolução do agronegócio mostrou mais uma necessidade no setor, avançar também na formação. No início deste ano a gente começou a conversar, a gente já é parceiro da Corteva em outras coisas, o ano passado na pesquisa que nós fizemos, eles já estavam com a gente. E aí em conversa com eles veio a ideia de trazer alguma coisa na linha de formação, de modelo de gestão, liderança e tal, que é uma coisa importante. Se a gente olhar, o agro tem evoluído muito rápido em muita coisa, mas na questão de formação, na questão de liderança, a gente tem um espaço a ser preenchido. Então, as conversas começaram no início do ano, a gente começou a montar mais ou menos a ideia, aí trouxemos a Fundação Dom Cabral, que vai vir com conteúdo, a Fundação Dom Cabral é especializada nisso, e aí acabou culminando com essa questão aí da Academia de Liderança das Mulheres, que a gente está lançando aqui no Congresso agora esse ano. Francisco Maturo, vice-presidente da Abag, ressalta a forte presença das mulheres no setor e também a maneira como estão à frente na gestão dos negócios. O mundo precisa se modernizar, porque as tecnologias estão se sobrepondo muito rapidamente. O que o mundo mudou nos últimos dez anos talvez não tenha mudado no último século. Então, é fundamental que isso ocorra. E falando de mulheres, as mulheres hoje devem responder por 20, 25% à frente e à gestão do agro. Então, a mulher que sempre, de uma forma ou de outra, participou da vida da propriedade, da vida do marido, ela sempre deu suporte e muito, 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 muito ajudou nas decisões de uma compra, nas decisões de uma ampliação diária, nas decisões de uma compra de máquinas mais tecnológicas. Mulheres sempre auxiliou. E hoje a gente vê com muito prazer as mulheres tomando a frente aí em 20, 25% na gestão, não mais na parte de trás da gestão, na parte da frente. Isso é importante para o Brasil em uma universidade, uma academia que se cria, é sempre uma melhoria, é um passo que o Brasil dá à frente. Ana Serazoli enfatiza que a Academia de Liderança das Mulheres do Agronegócio está em linha com o propósito da Corteva, que é enriquecer a vida de quem produz e de quem consome, garantindo o progresso para as próximas gerações. Nós estamos fazendo essa seleção das mulheres, olhando mulheres que hoje já têm um protagonismo dentro da agricultura e mulheres com que a gente entende que esse tipo de conteúdo vai ajudar a fazer ela ir para um próximo nível de se tornar ainda mais protagonistas, também fora da porteira, nas comunidades que elas operam, dentro das associações e eventualmente até, quem sabe, a gente ajudar a formar líderes que possam fazer parte dos nossos governos no futuro. Obrigado.